Na verdade, no dia de ontem, nós tivemos a oportunidade de conversar com o comandante Coronel Campos, com o padrão delas do batalhão, e nessa conversa que nós tivemos, nós mostramos isso foi claro, a nossa preocupação. Eu como secretário de segurança, trânsito e transporte e o comandante da polícia militar, nós sabemos que, infelizmente, pelo menos assim, a priori a tendência é piorar. Piorar por quê? Porque vai acontecendo o desabastecimento, que seja de petróleo, que seja de gás de cozinha, inclusive, que seja de remédios hospitalares, os próprios hospitais começam a enfrentar o problema e nós entendemos, em conjunto com o seu prefeito, marcar essa reunião de emergencial, estava marcado para hoje às 13 horas, resolvemos passar para as 10h30, mas foi importante que participasse, representando esse segmento mais emergenciais, aonde o prefeito vai baixar um decreto e, nesse decreto, vai estipular as normas para dar suporte à polícia militar, o intermédio quadrageado no sexto batalhão, para escoltar aqueles veículos que possam vir de Uberlândia para patrocínio, trazer, como já disse, remédio, gás de cozinha, petróleo, para atender, pelo menos, as prioridades. Nós sabemos que, infelizmente, mesmo que essa crise possa, vamos chamar greve ainda, porque, na verdade, eu nem vejo isso como uma greve, eu vejo isso hoje como uma crise quase institucional no país, infelizmente, e vamos torcer que possa encerrar mais rápido, só tem um detalhe, se a greve acabou, acabou, isso vai ficar mais alguns dias ainda, aí essas estradas haverão um tumulto, um congestionamento enorme, as distribuidoras de petróleo, inclusive, vai ter filas enormes, a situação não vai resolver de um dia para o outro, repito, mesmo que essa greve possa encerrar, o mais rápido possível ainda haverá transtorno. Então foi por isso que nós entendemos a necessidade de criar essa comissão emergencial, para discutir as coisas emergencial, para atender o básico patrocedor.